Não, temos que olhar para o avançado do Sporting, da mesma forma temos que olhar para o Edwards, para o Pote, para o Paulinho se jogar, para o Trincão e para aquilo que são as características individuais desses jogadores e que espaço é que ocupam, o que é que gostam no jogo para se sentirem confortáveis e poderem meter o seu potencial em jogo e é isso que nós temos de nos precaver. Eu acho que nestes jogos, independentemente do momento das equipas e da pontuação, são sempre jogos grandes, é um clássico do futebol português, olhar para a equipa do Sporting, para a nossa equipa, aquilo que temos a fazer e sabemos que é um jogo praticamente de Champions, é um jogo onde vai exigir de nós estarmos ao mais alto nível em todos os momentos do jogo, na questão da mentalidade e esperemos estar à altura deste mesmo clássico que é importante para nós, um rival direto, onde eu costumo dizer que vale seis pontos, são três que ganhamos e três que não deixamos ganhar o adversário, mas também tenho consciência e como disse e bem o nosso Presidente, não é neste momento a 14ª subvenida que se decidem campeonatos, apesar de nós sabermos a importância do jogo. É um Sporting diferente, não digo, eu sinceramente, com um avançado da qualidade do Paulinho, por exemplo, e estar no banco quer dizer alguma coisa, não é? Ou muitas vezes não jogar de início, porque para mim eu relativizo sempre essa questão dos titulares e dos suplentes, que eu não chamo suplentes, chamo-lhe reforços, porque são verdadeiramente reforços que quando entro tenho que reforçar a equipa, dar-me algo mais à equipa, eu penso que neste momento é um Sporting muitíssimo equilibrado em todos os aspectos e em todos os momentos do jogo, é um Sporting forte, a competir sempre a alto nível, aliás, já vem há uns anos esta parte, eu já estou aqui há sete anos, já os defrontei várias vezes, e estamos à espera de um Sporting competente, muito competitivo, dentro daquilo que tem sido, com uma outra, é verdade, uma outra variante no seu jogo, mas isso lá está, faz parte daquilo que é a estratégia. Tive em contato com o Dr. Carlos Magalhães até tarde, para saber o estado do estado de saúde e parece-me que está a recuperar, e o meu voto é que recupero rápido e possa estar com a equipa, acompanhar a equipa amanhã em Alvalade, para ser o elemento importantíssimo, como tem sido, e que nos acompanha sempre em todos os jogos, e os jogadores, e às vezes basta o seu silêncio ou a sua presença sem falar, para ser importante para todos nós. E assim ficou pronto!